Olá meu amigo, minha amiga, para você que me acompanha aqui no canal do Macrene Maurício e também me acompanha em outros canais que você poderá encontrar aqui na descrição onde você vai ter todas as minhas redes sociais. Lá você vai encontrar os cinco primeiros que são meus canais Macrene Maurício no YouTube e os demais canais em outras plataformas. Para você que me acompanha aqui e viu o vídeo anterior onde eu mostrei o pé de um buzeiro, eu estou aqui ao lado de um pé, que é onde eu conheci praticamente o buzeiro. Um buzeiro é uma fruta, um buzeiro aqui com mais dois pés que eu mostrei no vídeo anterior que fica desse lado aqui da mata. Calma, fala com calma. E eu achei legal mostrar para vocês porque eu fui conhecer o outro pé que no caso eu não conhecia e ficava um pouco mais adentro da mata, né? E eu estou indo aqui para esse, para ver como é que está a situação dos frutos, já que no anterior que eu fui no vídeo de ontem, as frutas estavam, embora alguns estavam grandes, mas estavam verdes, né? E não dava para provar. E eu estou querendo provar antes de voltar para Recife. E eu queria mostrar para vocês como é que seria isso, né? Então vamos lá, pessoal, acompanhando esse vídeo para que a gente possa ver como é que está esse pé aqui. E eu vou ter que sair aqui do quintal. Calma, fala com calma. E poder acessar essa área aqui. E eu queria mostrar para vocês também como é que está aquela área ali. Me acompanha. Essa é a groto só tem gente bacana. Então eu estou seguindo aqui o terreiro aqui, né? Que já está limpo. E estou vindo aqui para mostrar para vocês isso aqui, ó. Não sei se onde vocês moram podem ter esse tipo de situação aqui, ó. Que é o mato todo florido aqui. Eu conheço essa planta aqui como 11 horas. Mas tem outros modelos também, né? Então o que é que vocês me dizem? O que é que vocês conhecem aqui sobre essa planta? Não está somente aqui. Tudo... Tudo amarelinho. Mas também é essa área aqui, ó. Está toda... Toda florida aqui de 11 horas. Seria isso aqui, ó, pessoal. Toda florida. E é toda essa área aqui, na frente do terreiro onde não foram tirados os matos. Acorda, negara! Mas o que eu quero trazer para vocês mesmo é mostrar aqui o pé do umbuzeiro. Que fica aqui ao lado da casa. Seria esse aqui, ó. Que vocês não podem ver aqui, ó. Vou pegar ali. Podem ver, vamos lá. Tá bom. Tá bom. Da outra vez que eu vim, a parte de baixo estava toda sequinha. Então eu estava indo para lá de baixo aqui, senti o problema de não saber onde é que estava pisando. O pé lá do, na parte de trás do terreno, estava desse jeito aqui, ó. Pequenininho, tá vendo? Esse aqui caiu. Que é bem sensível aqui. Quando você toca, ele pode soltar o fruto. O pé do umbuzeiro. Olá pessoal. Eu sou Macrinho Maurício. Você sabe como eu me sinto? I me feel so good Você conhece o pé do um buzeiro? Se conhece, comenta aqui embaixo E deixa aí seu comentário De onde é que você está vendo esse vídeo Para que a gente possa saber Como você chegou até aqui o canal Se você já faz parte aqui do canal Obrigado pela sua presença Muito obrigado meu amigo, minha amiga E compartilhe esse vídeo com outras pessoas Para que eles consigam chegar até o canal Beleza? Calma, fala com calma Você pode ver aqui Vai estar carregado De um buzeiro Que é o nome conhecido Dessa fruta Mas ainda vai ter que esperar um pouco mais Para que seja Retirado Você vai encontrar uma ou outra Que ela esteja Quase pronta para poder ser retirada Pop, não tem um minuto de paz Aí não vai ser todas Que você vai conseguir tirar aqui Porque ainda precisa esperar um pouco mais Mas você vai conseguir Pegar umas que você vai conseguir provar Ela fica como se fosse aquele kiwi Quem sabe da próxima vez que eu estiver aqui Eu consiga pegar mais algumas Porque Gostei muito dessa fruta Qual a fruta que você gosta? Quem sabe A gente possa estar fazendo um vídeo aí Falando um pouco mais da fruta que você gosta Comenta Compartilha Deixe o seu like Isso ajuda bastante o canal a crescer E aqui Eu posso trazer novos vídeos para vocês E fazer com que esse canal cresça mais e mais Deixe o seu comentário Quem sabe eu não esteja fazendo uma presença aí No seu conteúdo Através do seu comentário Então para isso Não esquece Marca a presença Porque só assim a gente consegue se ver É isso aí pessoal É isso aí É isso aí